Isso nos deixa muito contentes, muito felizes, porque está aumentando bastante a frequência aqui ao BTC, principalmente na nossa Arena Beach Tennis. Com a iluminação agora que ficou maravilhosa, parece um dia à noite. As pessoas estão vindo aqui, como você mesmo disse, até tarde da noite. Isso é muito bom. Fizemos isso graças ao apoio de várias empresas que ajudaram o BTC a construir essas quatro quadras aqui. Aqui nós tínhamos uma quadra de tênis, que era um patrocínio do Jornal da Cidade. O Jornal da Cidade, compreensivamente, autorizou a transformação e nos ajudou também a fazer a transformação dessa quadra única em quatro quadras de BTC, que somada com as duas que nós já tínhamos, fez um parque de seis quadras de BTC. Nós precisamos, inclusive, ampliar isso. Já estamos trabalhando nesse sentido, porque esse é um esporte que veio para ficar. É um esporte da família, é um esporte que integra idades, porque temos aqui crianças jogando junto com adultos, mulheres jogando junto com seus maridos, com seus filhos. Isso é maravilhoso. Fizemos um campeonato agora onde o número de inscrições de mulheres foi maior do que o número de inscrições de homens. Isso mostra que é um esporte realmente de família, é um esporte que integra o BTC, que é um clube conhecido por ser um clube estritamente familiar. Agora o Corujão, que a gente está chamando, vai se estender a noite adentro, com essa iluminação maravilhosa que ficou aí. Os refletores novos, todos de 300 watts, LED, todo o fechamento da quadra, o alambrado, todo para a bolinha no iluminação. Então ficou sensacional. E a presença de mulheres, né? Hoje nós estamos com a família toda, BTC está aqui reunida. Então, nós olhando aí atrás, só tem mulheres, crianças, jovens, que estavam desaparecidos do clube. Isso é uma alegria total para o BTC, né? Ricardo, Luiz, é um ganho para o clube, né? A Arena Beat Tênis. Sem dúvida, quer dizer, foi um grande esforço do clube no ano de pandemia. A gente, uma loucura do Carlão, que é o maluco do Beat aqui. E nós conseguimos hoje, está concluindo, iluminado com uma areia espetacular, totalmente cercada, a grande arena do BTC. E o orgulho do BTC, da diretoria de esporte do BTC, é isso que o Carlão mostrou aqui. Quer dizer, lotou de sócio, mas não é sócio, lotou de sócio novo. Sócios novos, sócios, mulheres que não tinham, só tendo vôlei feminino, praticamente, e na academia. Agora sim, mulheres com seus filhos, e é o dia inteiro. Eu venho aqui de manhã, sete horas, e agora tem esse corujão, que é para a turma que não quer voltar para casa. E está ótimo, espetacular essa arena do Carlão. Só para complementar, num ano de pandemia, dois anos de pandemia, a gente conseguiu trazer todo mundo. Isso aqui é uma área saúde e de confraternização. Outra coisa foi a grande fidelização de sócios que tivemos para 2022. Isso dá um refresco para o clube poder investir em novos projetos, e principalmente naqueles que trazem os sócios de volta para o clube. Obrigado. Obrigado.